Aí pessoal, vim aqui filmar o desenvolvimento das minhas jandaias, ali tá o pai e o filhote, e aqui tá a mãe A mãe você vê que a cor não é tão forte como a do pai, olha o pai de novo, olha que coisa mais linda o filhote de jandaias Olha o filhote como é feio, tá enterando ainda, tudo remelente, esse filhote gente tem 4 vezes E agora, vou mostrar pra vocês o desenvolvimento desse daqui, há uns dias atrás eu fiz a filmagem falando dos filhotes né E o nascimento que nós fragamos ele saindo do ovo né, deixa eu, põe a mão aí, põe mais pra cá Olha que coisa mais fofa, que soninho gostoso que eles estão fazendo, olha só, segura aqui Olha que soninho gostoso, olha que olhinho mais bonitinho, ô bebezão, ó, 4 filhotes do ninho Copiando na natureza, acho que na natureza não nasce tanto assim, não tem fatura de comida assim pra alimentar 4 Ô bebezinho, ô bebezinho, ô bebezinho, cadê o bebezão, cadê o bebê, cadê o bebê, cadê o biquininho Gente, o meu mano aqui que cuida dos meus bichos, Claudião Caveira, dá um sorriso aí camarada Então, ele foi, ele foi anilhar os bichos, ô bebezão, ele foi anilhar os bichos e os filhotes dos dois primeiros que nasceram É, um por dia né, os dois primeiros que nasceram cresceram tanto em dois, três dias que a anilha, que ela tem uma medida 4,2, alguma coisa assim Não coube nos pés, cara, tive que arranjar uma anilha um pouco maior dos ringue-neck pra pôr neles E nos pequenininhos, você vê, às vezes você pede um dia, dois dias, você já tem que anilhar com outro tipo de anilha Não dá em nada, você entende? Só tô falando isso pra ver como é difícil, você tem que ficar muito atento à criação No final de semana a gente põe a comida aqui e tal, no final de semana o cara só vem por água né E se tiver faltando comida vai repor né Ô bebezão Olha aqui Amendoim e girassol Lá embaixo tem um outro tipo de amendoim com vitamina Ali tem aveia e tem uma granulada pra eles E tem ainda uma mistura que nós colocamos Que é a mistura que a gente coloca pra pássaros silvestres É isso aí Agora olha o resultado O que a gente ganha é isso, a satisfação de ter quatro filhotes Eles agora É um crescimento, é muito grande né gente O crescimento dos filhotes Nas duas primeiras semanas Olha o papo desse aqui gente Olha ele tá Ele tá deitado de tanto que ele tá Que ele tá satisfeito Olha o papo dele, dá pra perceber? Ó Olha o papo dele Ergue um pouquinho o seu papinho pra papai ver Pra papai mostrar Mostra Mostra Ah então vem na mão, vem Vem aqui, vem Olha o papinho cheio aqui bonitinho gente Olha aqui E na verdade eles crescem muito Os filhotes ficam muito gordos nessa época Uma época que você vê que eles crescem demais E depois pra sair, pra sair do ninho Eles começam a bater as asas Acho que os pais param de alimentar eles Da forma que alimentam quando pequenininho Beleza, eu vou dar uma palinha pra vocês aqui tá Vou mostrar pra vocês os meus dois filhotão Da bebê e do papai Olha os dois filhotão ali Sem vergonha Demorado pra sair do ninho Olha eles nasceram em setembro gente Ó Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro São cinco meses Agora é que os danadinhos saem do ninho Aqui Mamãe e papai A mamãe é aquela que tá sem topete ali Isso é coisa do cruzamento deles E os dois filhotes sem vergonha que tão ali São os nonos filhotes Lindo né E esse meu casal aqui Será que esse casal aqui vai me dar filhote Três anos seguido que ela bota Essa aqui é a feia Esse aqui é o macho E essa aqui é a feia A feia bota Mas não choca Os biólogos Não, é normal Ela tem que dizer que Mas não sei não Não quer botar Botar quer dizer Não quer chocar Ela fica no ninho e tal Mas não tá galado eu acho Acho que se baixa aqui tá fraco Falou Não quer chocar aqui tá fraco Obrigado.